Na segunda reunião ministerial do ano, o presidente Lula manifestou otimismo com o atual momento do país e os resultados dos programas que estão sendo implementados. Aos ministros, Lula disse estar satisfeito com as entregas e descartou uma reforma ministerial. O presidente disse também que cada ministério deve trabalhar mais para cumprir os objetivos e garantir que o Brasil melhore sempre as suas políticas públicas. Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério, vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu, sabe? Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode, é sou eu. Então como fui eu que expliquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. No encontro que reuniu todos os ministérios, Lula defendeu como prioridade os programas que impactam na vida da população mais pobre. Eu fico sempre imaginando quantos degraus na escala social o povo pobre vai subir. Porque é isso que conta quem governa. É saber se conseguiu valorizar aquelas pessoas que sempre foram esquecidas, aquelas pessoas que nunca tiveram vez, aquelas pessoas que não tiveram voz, aquelas pessoas que muitas vezes não têm sequer condições de se organizar, de fazer passeada, de fazer protesto, de criar sindicato, de criar entidade. É para essa gente, de forma prioritária, que tem que dar o nosso olhar. Lula reafirmou que o novo PAC é a política de governo que deve direcionar o trabalho de todos os seus ministros. Destacou a alta do emprego, crescimento econômico, a queda dos juros e o controle da inflação, que em 12 meses acumula 4,23% dentro da meta. Os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional, sabe, que o dólar vem causando no mundo inteiro. A gente se mantém muito equilibrado, sabe, a gente se mantém em uma situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo, ou seja, e a inflação está totalmente equilibrada. O presidente reforçou o pedido para a elaboração de uma proposta de emenda constitucional que tem a intenção de fortalecer o papel da União no Sistema Único de Segurança Pública e torná-lo constitucional. O tema será tratado em breve com todos os governadores. O governo federal quer se inserir junto com o Estado para que a gente possa apresentar para a sociedade brasileira uma política de segurança pública que envolva a União, Estados e municípios. Ou seja, é a gente valorizar os entes federados, definir o papel de cada um e o compromisso de cada um para que as coisas dêem certo. No encontro com os ministros, que durou todo o dia, o presidente Lula também falou sobre as eleições na Venezuela, os principais desafios para o segundo semestre e a articulação política com o Congresso para aprovar medidas consideradas prioritárias, como a regulamentação da reforma tributária, desoneração da folha de pagamentos e o projeto do mercado de carbono. Após a reunião, o ministro da Casa Civil relembrou alguns resultados positivos alcançados pelo governo federal. O PAC está chegando agora em agosto ao patamar de 30% da sua execução financeira. Portanto, é uma reunião onde todos saem bastante otimistas com o momento que nós estamos vivendo e o que foi planejado, chegou o momento da colheita e nós estamos começando a colher. E aí E aí E aí E aí